1, 2, 3 e... Oi, gente! Quem é essa gatinha? Gente, hoje eu tô aqui com a Maria Clara, minha prima. Fala oi! Ela tá com vergonha. Gente, hoje a gente vai gravar uma finalização pra cabelos cacheados de criança, né, Maria? O cabelo da Maria é bem cacheadinho e hoje eu vou finalizar o cabelo dela. Vou mostrar pra vocês todo o passo a passo. Você já lavou, né, com shampoo, condicionador e tal. Aí depois a gente vai passar o creme, né? Você gosta de arrumar ou você tem preguiça? Eu não tenho preguiça. Você não tem preguiça? Você gosta de arrumar, né? Eu gosto de lavar porque eu jogo brincando. Aí, gente, é o seguinte, se vocês gostam de vídeos assim de finalização e se vocês querem mais, o que o pessoal tem que fazer? Like. Like e se inscrever aqui no meu canal, né? Então é isso, vamos lá? A gente lavou e condicionou com shampoo e condicionador da linha da Tô de Cacho. Você acha cheiroso? Vamos ver se é cheiroso. Bem cheiroso. Cheiroso, né? Então tá. Aí, gente, eu vou começar aplicando esse sprayzinho aqui, né? Porque o seu cabelo já secou praticamente todo. Nossa, Maria, seu cabelo tá muito cheiroso e muito brilhoso. Nossa, aqui é bem legal. Tá achando legal aqui? Ali parece que é de pintar. Parece um quadro de pintar, né? Nossa, mas seu cabelo tá tão grande. Gente, depois, se vocês quiserem, eu posso trazer outro vídeo aqui pro canal, até mesmo com outras crianças, né? Com cabelos diferentes, às vezes mais ondulado, mais crespo. E a gente pode fazer uma rotina completa também. Aplicar a máscara de hidratação, dar dicas de cuidados, como lavar corretamente o cabelo das crianças. Se vocês quiserem vídeos assim, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer. Mostra a sua, Tiara. Ai, que linda. Você gosta, né, de gatinho? Uma dica pra não doer quando vai desembarassar é começar desembarassando das pontinhas e depois vai subindo. Senão vai doer demais a sua cabeça, né, Maria? Não é legal. Você falou que ela parece o quê? A escova? Um ovo. Um ovo? Ótimo. A gente vai usar essa escova aqui pra desembarassar, mas... Quem é esse copo aqui? Ah, eu sou o copo pra beber água. Se você tiver com sede, pode beber, viu? Ah, ótimo. Ah, você quer mostrar o copo? Gente, tudo ela quer mostrar, mas é esse aí mesmo. Porque as pessoas têm que ver, né? Senão a gente tá aqui usando as coisas, não dá pra ver. Uma dica é desembarassar o cabelo no banho também. Eu acho mais prático quando estiver aplicando o condicionador, que o cabelo já tá bem molinho. Aí vocês podem desembarassar no banho. Agora a gente vai começar a dividir o cabelo mecha por mecha. A Maria não tem muito cabelo, né? É uma quantidade. Se vocês quiserem aplicar o creme de forma geral, também pode. Só que eu vou dividir um pouquinho mecha por mecha, porque eu acho que os cachos vão ficar mais formadinhos. Então eu vou pegar aqui, ó. Puxar aqui. E vou separar essa parte aqui da frente. E vou fazer um coquinho aqui. Opa, Clara. Vou fazer um coquinho aqui. Quantos anos você tem, Maria Clara? Quatro. Quatro? Agora a gente vai usar o creme de pentear. Gente, esse creme aqui, ele é pra curvatura dois e três, né? Que é mais ou menos a curvatura da Maria. Então eu vou aplicar aqui um pouquinho. Esse tanto aqui. E vou aplicar nessa mexinha. E aí o que a gente vai fazer? Tá com a cabeça bem firme, viu? Nossa, olha o cheiro. Que delícia. Tem cheiro de chiclete. Vou fazer assim. Vou fazer a massagem com o creme de pentear. E depois eu vou amassar. Eu posso passar? Pode. Só um pouquinho, viu? Que um dia passou. Deixa eu colocar. Olha. Isso. Ficar assim, vou ficar assim pra sempre. Isso, faz de lá que eu faço de cá. Maria Clara, onde você mora? É a Nápoles. Ah, onde fica a Nápoles? Vai entrar aqui. Pode com o teatro. Agora eu tenho que passar mais creme daqui, né? E agora você passa a escova. A escova de ovo. Depois que terminar, a gente vai lanchar. Vai, né? Agora a gente vai vir amassando aqui, ó. Os cachinhos. A massa de cá. Isso, a massa de lá. Isso. E eu já fico cachinho. Agora a gente vai esperar secar e já volta. Isso, a ponta aqui não é longe. Agora eu quero lançar. Oi. Passou o batom? Eu rio, eu gosto. Gostaria ruim, né? Você já ganhou? Oi, gente. Voltamos, né? Gente, eu tô ficando ruim porque eu não fui um pouquinho batom na língua um pouco. Eu errei. Eu tava assim, ó. Passamos. E tá ardendo já a minha boca, porque eu passei. Eu passei na minha língua e tem um cheiro muito ruim. De cheiro de remédio. Agora. A gente já passou. Olha aqui a pulseira. E o cabelo, vamos terminar? Vamos mostrar, né? Gente, é o seguinte. A gente esperou o cabelo da Maria Clara secar. Já secou. Já secou. Só que aí o que a gente vai fazer? Vou vir com a camisetinha e vou amassando. A gente vai amassando assim só pra tirar o efeito durinho do creme. Deixar o cabelo bem macio. Agora a gente tem que dar tchau pras pessoas. Tchau. Beijo. Agora eu tava com vergonha, agora não tô mais. Não tá mais com vergonha? Você já acostumou, né? Com a câmera. Maria, olha como seu cabelo tá lindo. Você tá vendo? Olha como tá lindo. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.